Bem-vindos no canal Vó da Notícia BR. Se você é novo por aqui, já quero te convidar para se inscrever, ativando o sino das notificações, curtir e vamos compartilhar essa notícia. Então pessoal, a matéria é, ministro do STF, Roberto Barroso, fala em protagonismo da Suprema Corte no Brasil. Tudo no país chega no Supremo. Então, durante participação no 10º Fórum Jurídico de Lisboa, realizado pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, disse que A gente está sempre perdendo, porque tem sempre uma quantidade relevante de interesses na sociedade que são contrariados, de modo que não dá para julgar a qualidade do Supremo em pesquisa de opinião pública, disse Barroso. Sobre a insatisfação por parte dos brasileiros ao STF, que vale ressaltar em pesquisa realizada pelo Poder Data, que pontuou que o STF possui taxa de avaliação ruim ou péssima de 41%, o magistrado diz Todo mundo que é juiz já está acostumado a desagradar uma das partes, mas essa é uma circunstância de um arranjo institucional que permite essa judicialização ampla. A judicialização da política é, em ampla medida, um fenômeno mundial. O Brasil, no entanto, tem uma singularidade, o protagonismo do STF. Segundo o magistrado, tudo no Brasil chega no Supremo em algum momento. Então, pessoal, ainda sobre a pesquisa do Poder Data, entre os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, a taxa de reprovação ao STF é ainda maior. 66% dos entrevistados consideraram a atuação dos magistrados da corte negativa, enquanto 13% a avaliam como boa ou ótima. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curtam e compartilhem.